O Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia registrou neste final de semana um acidente na altura do quilômetro 21 da BR-364. O caminhão acabou se incendiando e a cabine foi toda consumida pelo fogo. Após a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e a carroceria pôde ser salva. Felizmente, ninguém se feriu e os danos foram apenas materiais. Então, a guarnição foi acionada por volta das seis da manhã via Ciospe, informou que tinha um caminhão pegando fogo aqui na 364, aproximadamente ali no quilômetro 27. A guarnição deslocou, deslocou com o apoio da guarnição que estava entrando. A gente chegou lá, o cabine do caminhão já tinha sido consumido em chamas, porém a carroceria dele estava começando a queimar. A gente conseguiu extinguir, salvar a parte ali da carroceria, mas infelizmente ele ainda perdeu a cabine do caminhão. Com relação a vítimas, houve alguma vítima? Nessa causa não houve vítima, foi apenas danos materiais mesmo. Aparentemente, quando o condutor viu ali que o caminhão estava incendiando, ele conseguiu tirar o caminhão da pista e isso favoreceu muito o trânsito ali na região. Quanto tempo demorou para o controle total dessa ocorrência? Então, devido a distância do acionamento até a chegada, a gente demorou cerca de 15 minutos e foi cerca de 5 minutos de combate e depois a gente fez o rescaldo lá. Caso haja algum tipo de trabalho, como necessita o corpo de bombeiros, como entrarem em contato? Pode estar entrando em contato pelo 669994-8241 ou 193.